São quase 7 horas da manhã. Mães e crianças se multiplicam pela rodovia Serafim Derenze. Seguem para esta creche, a Geisla da Cruz Militão, que fica em Redenção, um dos bairros da Grande São Pedro em Vitória. A travessia não é fácil? Mães e avós levam as crianças pela mão e na hora de passar precisam ser ágeis. Ah não, que tem que ter guarda. Porque senão não tem como as crianças atravessarem aqui não. São crianças na faixa de 2 a 6 anos, né? Uma área de risco, por ser curva. Então nós precisamos de uma seriedade da guarda municipal. Para piorar, a faixa de segurança já nem existe mais. A solução seria o guarda de trânsito. Mas segundo as mães, a presença dele nem sempre é constante por aqui. Estes chegou quase às 7 horas da manhã, horário que parte das crianças havia entrado. Há um mês que não está vindo. Isso deixa vocês inseguras? Desde, porque os carros não param. Ele apareceu aqui hoje e quando ele aparece ele só fica o tempo todo no telefone. A gente vai falar com ele, nem atenção a gente dá pra gente. Os guardas saem meio dia e não voltam mais. E aí como é que vai ficar as condições da gente? E que horas que as crianças saem aqui da escola? Saem meio dia e meio, meio dia e vinte. Quando ele não está aí, a gente tem que passar correndo, entrar no meio dos carros. Isso com uma criança na mão? Com uma criança na mão. Tem que passar correndo. Se não precisar bastante atenção, é capaz de ter os carros pra pegar a gente. Nós precisamos o quê? Que seja um comprometimento sério. Não brincadeira de faz de conta que está mandando a guarda, mas realmente não está mandando. Então, vamos lá.